3h14 Agora a luz seguramente louca, né? Tá com todo mundo Meu nome é Arthur Matuck Eu sou professor aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP E esse projeto Que foi desenvolvido em colaboração Com o artista alemão Hannes Neubauer Se chama Drop the Gun Abaixe as Armas E subtítulo Dissolução de uma arma Foi concebido como uma performance Uma ação num espaço público No qual uma arma verdadeira iria ser dissolvida Depois com o desenvolvimento da ideia do projeto A gente optou por fazer Por um recorte De uma metralhadora Pra representar a arma E não mexer na arma verdadeira E esse projeto nasceu A partir de eu ter conhecido Hannes Neubauer Na cidade de Olinda Em Pernambuco A gente tava na mesma pousada E a gente começou a falar E nos apresentamos um ao outro E ficamos sabendo Que nós dois somos artistas Clássicos e escritores E daí quando eu mencionei O projeto de dissolver uma arma Ele ficou levemente interessado E a gente começou a se comunicar por e-mail E ele começou a dizer Que ele poderia se responsabilizar Pela parte mais técnica Tecnológica De realmente dissolver a arma E daí A colaboração foi crescendo Foi se desenvolvendo Até que eu convidei ele Pra vir pra São Paulo Pra dar uma palestra E daí a gente encontrou Essa oportunidade De fazer esse evento Que vai acontecer aqui na ECA Na USP Aconteceu hoje 8 de novembro E vai acontecer Depois de amanhã Dia 10 de novembro No Museu Brasileiro de Escultura No MUBI Na Avenida Europa A ideia desse projeto Nasceu De uma vontade minha Própria De escrever um artigo Contra A disponibilidade de armas Porque eu Num determinado momento Ao ler essas notícias Que surgem a todo momento Na mídia De assassinatos coletivos Em escolas Em espaços públicos Nos Estados Unidos E também Aconteceu no Brasil Eu fiquei muito impressionado E eu cheguei a ler Artigos editoriais Inclusive da Folha de São Paulo Que apontavam Para o autor individual Como o único culpado Daquela situação E para mim Se tornou muito evidente Que a sociedade Como um todo Tinha uma parcela De culpa Porque a disponibilidade De armas É enorme Nos Estados Unidos E também no Brasil As pessoas Têm acesso Relativamente fácil A uma arma Então foi essa Reflexão minha Que eu queria Publicar Reivindicar Esse espaço Na mídia Para essa opinião Contrária A culpabilização Do indivíduo E na minha visão O perpetrador De algum modo Ele também Seria uma vítima Ele é uma vítima Assim Do psiquismo humano Em encontro Com uma arma de fogo E a minha certeza Que é para mim Uma evidência Que esses crimes Aconteceram no passado Aconteceram recentemente E vão acontecer No futuro Então a minha crença É que existe Alguma coisa Que o ser humano Pode fazer Que seria Assim Diminuir A disponibilidade De armas Eliminar A fabricação A distribuição A venda de armas E isso também Passaria naturalmente Pela mídia Porque de um modo Ou de outro A mídia Assim Enaltece A pessoa armada Nos filmes Os clássicos De cowboy E hoje em dia Os jogos Que põe o jogador Em primeira pessoa Empunhando uma arma E que A vitória no jogo É uma vitória Da destruição Da matança Então tudo isso Me horroriza Assim Do ponto de vista Humano E também do ponto de vista Espiritual A vitória no jogo É uma vitória no jogo É uma vitória no jogo